Boa tarde amigos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço sempre que seja louvado. É Salmo 22, barra 23. A melodia é a mesma da semana anterior. Na época toquei em fáceis menor e eu vou levar meu tom e tocar em sol menor. Ok? Na casa do Senhor habitarei eternamente. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Ó Senhor, é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Meus pratos e campinas verdejantes. Ele me leva a descansar. Para as águas repulsantes me encaminha. Me restaura as minhas forças. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Ele me guia no caminho mais seguro. Pela honra do Senhor habitarei eternamente. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso. Nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com casado. Eles me dão segurança. Na casa do Senhor habitarei eternamente. E a casa do Senhor habitarei eternamente. Felicidade e tudo bem ao de seguir-me. Em todos os tempos de toda a minha vida. Na casa do Senhor habitarei. Pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Amém. 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 Amém.